Estou mais uma vez aqui no Retro Garage para levar uma BMW E30 com o motor S14 ao Drag Race. Vejamos, uma BMW parece original preta, acho que talvez ela tenha um M102, eu não sei. Vejamos, uma BMW preta tunada. Essa aqui eu acho que tem mais chance de ter um S14, que normalmente é raro você encontrar uma BMW tunada sem um S14. Isso é muito raro. Agora uma BMW com... parece um verde músculo. Não tenho certeza, mas tem chance. Eu estou conseguindo ultrapassar ela, eu acho que tem um S14. Agora uma BMW tunada, marrom, provavelmente tem um S14 também. Bom, ela tomou a minha frente. É, realmente eu perdi. Por algum motivo que eu não sei, mas perdi. Agora vejamos, uma BMW parece um azul ciano um pouquinho mais escuro. Então, eu estou conseguindo ultrapassá-la. Eu tive um leve fio na barriga agora que eu pensei que ela ia me passar. Então, foi este vídeo. Até o próximo. Tá. E aí Tchau.